Fala galera! Moleque, o Jarrini te atacou, mas eu tô numa crise. Então, minha voz tá extremamente nasal, mas isso não vai impedir a gente de fazer vídeo. Cara, eu queria falar um negócio muito sério aqui. Ontem eu tinha pedido pra vocês pra ir lá no canal do Nino, na live do Nino, pra gente ver se a gente conseguia jogar junto. Eu já tô com ele adicionado no COD e eu tentei contato com ele. Cara, não foi o jeito que eu esperava, tipo assim, eu falei com ele. Aí ele falou que vai jogar. Então, tá marcado hoje à noite. Vou aparecer lá na live do Nino. O link vai tá aí no comentário e na descrição. Já entra lá, já ativa o sininho lá pra você não perder, que essa live vai ser insana, cara. Ai moleque, fiquei sem ar. Cara, já avisa aí os parceiros, avisa a ti e a avó, o crossover vai rolar hoje, beleza? Então é esse o aviso, bora pro vídeo e é nóis. Esse modo aqui que ele tá jogando é um modo solo estímulos. Foi um modo novo que eles soltaram e ele é um pouquinho diferente. Ele não tem gulag nesse modo, dependendo do dinheiro que você tiver, você pode voltar, entendeu? Eu não sei quanto que é pra voltar. Ah, será que é 4.500 mesmo? Acho que o mais provável é que seja 4.500 mesmo. Mas, cara, caiu muita gente aqui, velho, logo de cara. Nossa, já matou... Mano, ele deu dois tiros naquele cara. Como assim, velho? O cara tava travadão ali, né? Acabou morrendo. E vai ser 4.500 mesmo, ó, que ele já tá esperando pra respawnar de novo, né? Ó, o bicho já voltou pro Superstore. Eu imagino que tenha muita gente aqui ainda, porque como ele caiu logo de cara, capaz que os caras nem tretaram direito ainda. Mas, cara, ele precisa de uma arma urgente, velho. Ó o maluco perseguindo ele. Nossa senhora. Ô, eu fico indignado. Como que esses caras conseguem matar assim na pistolinha, velho? Nossa, pra mim é impossível. É tipo coisa de outro mundo, saca? Me dá uma arma aí, videogame. É tão difícil me dar uma arma, videogame. Né? O cara tá rodando aqui um tempão, não acha nada. Uh, olha só, hein? Ele comprou o pacotinho dos carros de ouro, velho. Eu também não resisti, tive que comprar esse pacote, cara. Eu achei ele lindo demais, velho. Caminhãozinho dourado e tal. Eu gostaria que fossem challenges, né? Pra você liberar. Seria incrível. Incrível. Imagina, tipo assim, ah, atropele 200 caras, sei lá. Aí você ganhava o carrinho de ouro. Nossa, ia ser muito bom, velho. Cara, esse lugar tá perigoso pra caramba, velho. Essa posição dele aí tá horrível. Tomou tiro das costas. Quase que ele morre ali, velho. Pelo menos se morrer não tem problema. Nossa senhora, mas certou todos os tiros. Que isso, mano? Pleitezinha. Nossa senhora. Mais cara caindo ali. Caraca, mano. Um de vida! Nossa, ele ficou com um de vida. Caraca, velho. Cara, eu achei esse modo muito interessante. Porque realmente você pode ficar morrendo e voltando, né? É uma proposta bem diferente do... Do que a gente tá acostumado nos Battle Royales. Olha o louco. Ô, louco! Que isso, cara? O cara ficou até assustado. Ó, o bicho tá caçando. Ele tinha visto no mapa ali anteriormente, né? Tinha visto uns malucos nessa região. Inclusive, o cara tava no mesmo lugar, mano. Que isso, cara? Esse aí tava em Nárnia mesmo. Não tem lógica. Oh, achou a MP7 zona brabíssima. MP7 de ouro, velho, na caixinha. Essa aí eu já joguei com ela algumas vezes. Ela é muito forte, os attachments dela. Eu fiquei até impressionado. Porque normalmente... As armas que eles colocam nas caixas não são muito boas, não, sabe? São umas armas, assim... Com uma escolha de attachment bem... Exótica. Ó, tomou uns tirinhos. Será que esse cara vai tá lá em cima, velho? Não é que tava mesmo? Ô, mas é mongo. Tem... Ixi, ó. Não posso falar essa palavra. Bicho. Bicho. Se fosse na Twitch aqui, já tava fudido, né? Mas... Ainda bem que estamos no YouTube. Cara, eu fico impressionado com esses malucos. Olha esse aí, por exemplo. É tipo... O cara atira pra atirar, saca? O cara não acertou um tiro, mano. E tá lá atirando, velho. Ô. Nossa Senhora. É pedir pra morrer também, né? Ó, pegar uns lootzinhos aqui de leve. E vai ter mais gente no Super Store. Os caras não cansaram dali, não. Ó os caras caçando ele. Mano, imagina você pegar uma missão de caçada. Você começa a ruxar no cara e o cara é o Nine, velho. Nossa Senhora. Você é louco. Só a lágrima escorrendo. Ó, tá vindo. Toma. Ixi, ó. Essa foi perigosa, velho. Movimentação do cara pra usar a placa. Putz. Você é louco, mano. Ó. Ó os caras caindo aqui, velho. O cara acabou de morrer aqui. Caiu aqui de novo. Será que é o mesmo? Não é possível. Olha, já levou os dois. Ó. Ó mais um. Ah, deve ser porque tem a caixa ali, né? Os caras tão caindo direto em cima da caixa. Cara, tô impressionado com a coragem desses malucos, velho. Se eu morro pra um cara assim, desse jeito, tipo assim, você nem... Você não tem nem chance. Eu não voltava no lugar não, velho. Que isso, cara. Ó o trekking. Insano. Nossa, mas foi quase. Foi quase essa. Mais um cara caindo aqui. Não é possível. Ó. Ó os caras voltando pra pegar o Lude, velho. Ó. Nossa, esse sangue faz tá doida, velho. Ó. Aí você deu a brecha, né? Nossa, essa gunfight foi foda, velho. O outro cara jogava bem até, mano. Ah, você tá de brincadeira comigo que caiu mais gente no supermercado. Não, não tô acreditando. Não é possível. Meu Deus do céu, mano. Os caras tão perdidos, velho. Os caras... Tá em Narnia. Não tem outra explicação. Olha isso. Mano, é os mesmos caras que acabaram de morrer. Os caras voltaram, velho. Vai morrer de novo. Vai entender. Ó. Não, não é possível que o cara voltou. O cara do estacionamento. Acabou de voltar, ó. Vai morrer de novo. Nossa, não é possível, velho. Ih, stunou, acabou. Stunou já era, velho. Tem jeito, não. Inclusive, eu até mudei minha classe. Tirei o... O radarzinho lá e coloquei stun, velho. Quero começar a usar esse negócio. Que é OP demais, mano. Tem nem por que você não usar, saca? E os caras fazem o quê? Voltaram pro Superstore. Beleza. Morrer duas vezes não tá bom, não. Tem que ser três pra ficar legal, né? O cara voltou de novo. É a terceira vez que esse cara vai morrer. Esse aí é a terceira vez, velho. Eu tô indignado com isso, mano. Os caras... Mano, os caras não pensam, não, velho. Caramba, mano. Uh, esse aí, cara, eu não tinha visto, não. Nossa, foi muito rápido, velho. Ó, chegando perto da caça, padrão, lojinha. E o cara brisado ali, ó. O que esse cara tava fazendo, velho? Eu, hein? Vai entender, mano. O cara tava de boas ali. Olha lá, vai tá camperando certeza, velho. Nossa, eu tenho uma raiva desses caras que sobem nas casinhas pra ficar marcando escada. Esse foi burro, né? Tava de costa pra escada. Ah, ele tá soltando um advanced agora, hein? Brabíssimo. Era só o que tava faltando, velho, pra bater recorde. Muito bom soltar um advanced. Você tem a posição de muita gente, saca? Você tem uma noção, mais ou menos, de onde os caras estão. Ó, os loucos, tretando. O que é isso, velho? Nossa, lagou tudo aqui. Mas ele tomou uma C4 zona na cara, velho. Quase. Quase que ele dança ali. Se o primeiro cara tivesse dado um dano nele, ele tinha caído com certeza, velho. Vou falar um negócio pra vocês. Eu tô nervoso, velho. Olha isso. O cara brisadão. Acho que ele queria matar na pistolinha. Véi, tô nervoso demais de jogar com esse cara. Sério, é um cara com a mira insana dessa aí, velho. Não posso passar vergonha, não. Dá uns loucos ali, brisando. Tirou o escudo. Nossa, esse ficou um de vida. Boa. Ó, tinha uns caras tretando nesse prédio aqui, hein. Nossa, o cara saiu vazado, velho. Tentou, né? Cara, eu tô impressionado com a mira dele nesse vídeo aqui. Ele já tá com 30 kills. Ô, tá absurdo o tanto que esse cara tá jogando, velho. Eu tô indignado. Tipo, assim, tem alguns caras que jogam, assim, muito bem. Mas, como players, no total, assim, tipo, juntando todas as coisas, né? Noção de jogo, movimentação, mira. Tá difícil, velho. O cara competir com o Nine. Serião. Isso porque eu acompanho bastante, né? Acompanho vários gringos. Tem um gringo muito foda também, que é o Nate Gibson. Ele, mano, ele tem a mira insana. Eu diria que ele tem a mira melhor que a do Nine. Só que a movimentação do Nine é muito melhor. Então, querendo ou não, acaba dando uma compensada, sabe? Depois vocês dão uma pesquisada no Nate Gibson. Ô, o cara parece que é hack. Sério. A mira dele, você fala que é igualzinho de hack. Só que não é, sabe? Ele faz vídeo mostrando monitor e tudo mais pra provar que ele não é hack. É impressionante, cara. Olha os caras voltando de paraquedas. Já tem um louco ali, ó. Nossa senhora. Mas se não tivesse saído do carro, hein? Tinha dançado na hora, velho. Nossa, essa gunfight. O cara se matou? O cara se matou, velho, com a C4. Puts. Ele vai soltar logo um Advanced, né? Cheio da grana. Ó. Nossa, eu já nem vi esse cara. Ih, já era, mano. Tadinho. O cara ficou perdidaço, velho. Que isso, velho. Ó, uns loucos camperando. Quer ver? Não, você vê uns caras no prédio assim, posso saber que eles estão na escada marcando, ó. Certeza, velho. Nossa senhora. Eu não entendo como é que os caras conseguem jogar assim, velho. Não entra na minha cabeça. Ó. Nossa, maluco aqui do lado, velho. Ó, ó as portinhas abrindo. Nossa, ele tá ouvindo bem, cara. Até eu tô conseguindo ouvir aqui no vídeo. Isso é louco. Quero até ver com ele depois qual que é a configuração de áudio dele. Ó, falta dois, então. O bicho tá com 38 kills. Nossa, certeza que ele vai tá camperando. Nossa senhora. Tá foda, viu, velho. Quer apostar quanto? Aí. O que que eu disse? Ô, cheio de rato nesse jogo. Os caras jogam parecendo que a vida é real, mano. Os caras jogam assim, ó. Não posso tomar tiro. Olha isso. Olha, o cara botou o Trophy System, velho. O cara botou o Trophy System pra não morrer pra C4. É o cúmulo. É o cúmulo da camperagem esse aqui, velho. Ó o último. Brizando ali. Nossa. Que partida, velho. Cara, que partida insana, velho. Mira impecável. Movimentação muito boa. Essa gameplay aqui foi bem europeia mesmo. Mas então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. Já entra lá no canal do Nine no Facebook. Ativa o sininho lá pra você não perder essa live que vai rolar hoje, beleza? Eu devo avisar lá na comunidade mais tarde. Mas é isso aí. Tamo junto demais. Valeu. Falou. E fui. Obrigado.